Olha aí. Ah, seria um suador, né? Seria um suador, né? Lá vem a equipe da Tante com a inversão, lá à direita, Wagner bateu! Vem comigo! Gol! 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 É do Atlântico! Eita, bola no meio, chute no meio do pagode, afasta o galo. É contra o Veneno pelo setor da esquerda, a Guarani aparece e vem Cacheta, que pela direita bateu! Vem comigo! Gol! 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 Voltou o Leandro Caires, bateu o Alê de novo! Vai mandar pro gol! 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 É! Deu um campeão do mundo, é gol do Galo! Ale Falcone! Faltava sair pra consagrar o Alê aí, Gilmar! Lado pro Galo! Ale Falcone faz grande defesa do Terçao Silva, o do quadro, abatindo é gol! 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 É! Que chega o gol com o Luas aí, Machado! Goleiro Linha, funcionou agora, hein? De pé em pé, a bola aqui pelo lado direito, o chute cruzado, o erro de marcação da equipe do Atlântico. Guarani se manda no meio, atenção, Caires na perna direita, bateu de bico e em cima da defesa. Voltou pra Silva, na perna da canhota, bateu o fundo do quadro com o Ruas e gol! Gol! Guarani! 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 O desvio, maldito pra Silva, no fundo do quadro, a rua de primeira de cabeça! Gol! Não! Vai gol, não! Eu vi o Arthur fazendo o sinal, o Arbitragem pegou o gol sim! Gol! 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 É do Guarani! O Guarani chega ao empate, Gilmar Machado! Tá lá, gol! Gol do Guarani! Jogada em...